Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez aí no Call of Duty Warzone. Hoje jogando no blindado Royale, um caminhão blindado que enquanto ele ainda estiver funcionando a gente consegue retornar para o jogo. A nossa equipe é aleatória, não tem equipe, né? E do mais é isso, se vocês estão gostando do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, acione o sininho de notificações que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Bora lá para o vídeo. Então tá gurizada, vamos nessa. Vamos ver no que isso vai dar. Tome todas as portas hostis e destrua os veículos blindados delas para ensiná-las de vez. Desenvolvação, maquinha, maquinha. Bom, já tem uma boa quantidade de munição. Caramba, ainda estou precário, né? Isso do Battle Royale é sempre precário, não adianta. Sempre bom dos metralhadores no Battle Royale. Eu dirijo. Ah, mentira que o cara vai se mandar. E aí, tem um dos nossos que eu acho que caiu fora do jogo, que eu tô parado. Ah, se mexeu. Smt marcada para a colega. Não, obrigado. Achei uma grana aqui. Preciso de médio calibre. Achei blindagem corporal. Alguém precisando disso aqui? Preciso de médio calibre. Médio calibre. Ae, eu já não vou de novo. Olha, o sensor. A faquinha, apesar de demorar um pouco, não é uma hora. A alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Eu dirijo. Pula pra direta. Vou ficar contado desse ponto aqui. Pula pra direta. Por favor. O que é isso? Ah, mentira que vai começar a travar Sou eu quem atira Ficaram bem o caminhão Contato confirmado A gente não está colaborando Ficaram bem Ficaram bem Ficaram bem Algo da caçada derrubado Muito bem Caixa de armamento aliada a caminho Tchê, mas está travando Não sei o que está acontecendo Não sei se eu consegui chegar até aí Ficaram bem Ficaram bem Acabar morrendo que tá gravando Para de travar a internet, mas que saco Nossa senhora Não Deixa detonar com caminho Corram, cheguem na zona Veja o movimento Ah Foi rápido demais Out there, look Contato confirmado. Cinquenta permanecem. Lançando com função. Joga, joga aqui. Inimigos estão atacando o seu veículo blindado. Sofre o corpo. Sérgio, estou contido. Solta o inimigo a caminho. Sérgio, estou contido. Confirmado. Ah, que susto que eu tomei. Acho que eu ia tomar. Seu veículo blindado está sob ataque. Cara, tira a gente daqui. Aqui. E aí. Tira a gente. Tira a gente. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.